O Brunão já foi na batata doce, está R$ 1,49 o quilo, não é? Um euro, um e meio euro o quilo da batata doce. Está bonito a sua batata aí? Olha isso, grande batata. Aí você não come arroz ou come também? Aqui é mais barato que lá no Porto, lá no Porto é um ariatão. Está mais barato então? Mais barato aqui. Como arroz também, como arroz e batata doce. É o meu hidrato, é os hidratos que eu uso. Prontos, batatinho. Aqui tem busca do shape inexplicável. Estou mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, o shape veio, veio as dilatar. O shape tá seca e minha mãe já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. Único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Achei engraçado aqui que não tem Danone, velho. E Danone é uma marca muito foda, né? Mas tem uns Danone iogurtes específicos do dia aqui. Vanilla baunilha. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo com Danone na minha vida, né? Com iogurtes. Minha vida inteira, meu pai trabalha com isso. Então, sempre manda fotinha pra ele, pra ele ver. Ó. E aqui é tipo o dia do dia, né? Quem acompanha o Brasil aí sabe que tem os mercados dias. Por enquanto eu tô gravando de boa. Isso aí mata, não? Donuts. Donuts. É americano. Isso é recebido com os colores. Vai levar? Tá em dieta, tá em dieta. É legalzinho assim. Talvez eu compre um pra experimentar, velho. Um Danonezinho de morango, velho. Porra. Tem nesse 3, ó. Que legal. Mas é em Euro, né, velho. Fode o Toboro. Ah. Tem Danap aqui, velho. Que bonito. Ó, vou mandar foto pro meu pai. E que é isso aí? Isso é pescado, né? Lá onde eu compro, no Lidl que eu te falei, custa 4 euros. E aqui? Aqui é 7. Não muda muito. Ou dobro, né? Quase. E aqui não tem... Compes o frango aqui? Não. Comprei no açougue. Aqui não tem tilápia, não? Sampita? Não, não sou. Nunca comi. Você não sabe o que é tilápia? Sei, sei. Mas aqui não tem. Mas aqui nunca vi, assim. Tem arroz lá, não precisa levar, não. Tem arroz? Tem. A gente não sabe fazer. Sabe fazer? Sei fazer. Não é o melhor arroz. Não é igual a da minha mãe. Mas sei fazer. Não fiquei com sabor queimado. É foda. Sabor queimado lá foi foda. Não precisa levar, não. O arroz lá de casa só minha mãe faz, velho. Minha mãe é foda fazendo. Pega a visão, Fela. Chegamos aqui no... Você pediu um quanto? Um quilo e meio de frango? Um quilo e meio de frango? Tem lá assim, tu vai congelar? Cara, tem pouquinho, mas... Eu costumo comprar sempre assim. Aí você congela. Eu pedi um hambúrguer de carne, ele vai fazer pra mim ali agora. Somente carne. Eu mandei fazer cinco hambúrgueres, duzentas gramas de... Como que é o nome? A padilha. A padilha. A padilha é patinho em Portugal, velho. Ó, carne e boleto. Pega a visão, Fela. Vemos aqui na peixaria comprar peixe. Obviamente, né? Não vai comprar doce na peixaria. E os peixes aqui são todos congelados, velho. Aqui eu vi um bagulho limpo pra caralho. Tipo assim, dos lugares que eu visitei. Esse é onde eu comprei o hambúrguer. E aqui são os lugares mais limpos que eu vi pra comprar comida, velho. Top pra caralho. Então, sem desculpas pra não entrar na caverna. Top pra caralho. E em fevereiro, em julho eu venho de novo, que é o calor, né? Com calor eu tô aí de novo. Caralho, top pra caralho peixaria aqui, velho. E ele comprou peixada. Como que é o nome do peixe que você comprou? Pescada. Pescada? Tá quanto? O quilo da pescada já... 10 euro o quilo. 9,48 quilo, né? Caralho, já chega assim, pegando panela. A gente saiu de manhã, acordou cedo, foi comprar coisa. Tô com fome, né, mano? O que que você vai comer? O que sobrou, hein? O que que sobrou? Um ovo. Acabamos com o ovo dele, né? Olha lá, trouxe o marmitinho aí. Tem que ser. O que que é isso aí? Caralho, frango e feijão, velho. Mas você comprou essa marmita ou você fez? Não, não, fiz em casa. Tá lá, tá feitinho, não tá? Pera aí. Eu vou comer o ovo aí de sobrou. Pô, vai comer um ovo, velho. Pô, não é melhor do que passar fome e não ter nada. Depois a gente compra mais. Nós estamos naquela missão de conseguir academia de graça. Você não conseguiu, pai? Eu tentei, mano. Sabe como é que é? Aqui no canal é difícil. Você explicou o quê? Principalmente o fitness. Perguntei se tava pra fazer um treino de teste. Mas você falou que tem um canal, pá? Falei, tem um canal, dois brasileiros, tem mais de meio milhão. E aí? Ela nem esquece o que é o nome do YouTube, meu. Não sabe nem o que é YouTube, né? Foda. Só que é o YouTube, meu. Isto aqui em Portugal é muito pequenino. Isto é muito pequenino. São Paulo dava pra desenrolar fácil. É um puto marketing pra academia. Toguro? Não, teu nome. O mesmo teu nome. É Tchaki. Toguro? É Toguro. Português vai desenrolar pra nós, olha. Parece que sim. Parece que sim. A revisão da academia, mano. Você acredita que aqui, a maioria das academias, você tem que ter dois pares de tênis. Um pra você treinar. Que eu tô usando agora. Não. Que tá na minha bolsa. E um pra você andar na rua. Teoricamente, seria o certo. Tá indo em casa, né? Eu tento fazer isso no meu quarto. Utilizar chinelo só do quarto. Só que eu esqueço, né? Chego da rua, rolê, pé, tudo sujo. Entro pro quarto. Sujeira do caralho. Nós estamos aqui na academia Time Fitness 24. E tá uma burocracia pra... Burocracia pra entrar. O menino tá ligando lá. Sei lá o que ele tá fazendo ali. Burocracia pra entrar. Você pega a visão. Parece uma prisão, né? É, mano. Diferente. Trouxe o par de tênis aí pra treinar? Trouxe. A maioria das academias aqui na Europa é assim, não é? Em Portugal? É, aqui é. E se não tem... Vai lá que nós não tem camisinha, né? É. Não tem aquela camisinha que ele diz é o plástico, né? Pô, isso aí é o plástico. Por que que você perguntou pro português se ele tem plano de saúde? Ah, mano. Porque vai dar merda, certeza. O cara nunca tomou um pré-treino vai tomar desse jeito aí. Batizado? Porra, vai ficar loucão. Parece que você tá drogado. Isso não é droga de bodybuilder. Os caras bodybuilder não usam pior não, os bagulhos? Eu não. Eu não gosto, mano. Não gosto. Dá uma sensação ruim. Assim, de ficar tipo... Você sente que tua pupila tá muito grande. Mesmo sem olhar. Mano, que bosta de cabelo é esse? Tô me sentindo mal. E hoje, vai poder? Vamos dar uma volta, né? Queria uma touca. Vai tomar um pré-treino, pai, hoje? Vamos embora. E o plano de saúde, tem? Aquele brinde antes da morte, né? Dá um... Aqui chama brinde? Como é que chama? É brinde. É brinde? Antes da morte. Vamos brindar aqui, ó. Será que vai morrer, pai? Não. Vai ser engraçado também se você confundir e tomar o dele, mano. Ah, qual é a graça? Eu batizei o dele, pai. Vê se ficou fundinho, não. Qual que é a ideia, mãe? Mano, eu comecei a treinar aqui com 96kg inspirado em você, mano. Isso é foda, mano. Isso é foda mesmo. E hoje? Tá lá na motivação aí, treinando, fazendo dieta, trabalhando. Todo dia fazendo dieta, trabalhando. Eu faço 12 horas todo dia, tá ligado? Depois vem pra cá treinando. Vejo seus vídeos, motivação total. Cinco anos aqui na Europa, já. Já cinco anos aqui em Portugal é foda, mano. É nóis. Tem que trabalhar, né? A galera acha que eu sair do Brasil é uma fábrica de ouro, né? Não, mano. Tem que trabalhar se o cara não ralar, mano. Doze horas por dia? Doze horas por dia e tem uma follow só por semana, mano. Trabalhar, hein, mano. Se não, não vai. Se não, não vai. Se não, não vai. É isso aí, Fê. Finalizando o treino aqui, vamos pro cardio ali. Busca do sempre esplendor. E aí, pai, qual que é a ideia? A ideia é foda, mano. Saiu quantos quilômetros? 50 quilômetros aqui. Pra daí, você viu a postagem no Insta? Vi a postagem no Insta. Corri três ginásios iguais. Três academias. Três academias. E o golzinho retido aí? O golzinho é foda. Foda, mano. Esse gol é diferente desse golfe aí, hein? É golfe aqui, né? É golfe sete. É o sete esse. Galera, é bonito, hein? Branco. Pode baixar, velho. Mas aqui pode baixar? Pode, não pode. É muito. Pode muito. E turbo, pode? É pá, mais ou menos. É conforme a polícia. Se quiserem berrar... Mas não dá pra legalizar nada? Legalizar, não. É isso aí, Féls. Pega a visão. Dá um golzinho aí, ó. Pós-treino, Féls. Olha que pós-treino bonito, velho. Pós-treino tá como? Olha. Coisa mais linda, velho, que fizeram pra mim, ó. Coisinha mais linda, meu. Tô com saudade do pé, meu. Aqui, ó. Aqui, que gostoso. Aqui, que gostoso. Pega a visão, Féls. Olha que bagulha como tá, ó. Deu caralho. Tô com saudade. Segura um ladinho. Parabéns, cara. Uou, bichão, ó. Ó lá, irmão. Pelo Pedrinho dos Deuses. A cebolinha aqui, ó. A cebolinha do pai. A cebolinha do pai. A cebolinha do pai, ó. A cebolinha do pai, ó. A cebolinha do pai, ó. naquela velha pelo 3 e meia da manhã e os caras fazer o cozinhando aí vai fazer aqui pra lá vai fazer tudo já é assim porque já está tudo organizado a mim é só isso é só esquenta aí você deixa na sua marmiteira 3 e meia da manhã os caras fazendo frango para amanhã frango arroz vai fazer arroz ainda então é só que dá essa voz aqui é o resto tudo zero mas já fez batata já não aqui em portugal é passando o dia inteiro morgado velho a sua vida inteiro aqui na cama lançado na produzindo pra caralho de tanto vida no rolê do shopping voltando comendo e da ruim né e hoje domingão frio da porra aqui também não treinar um seguidor aí abriu academia pra gente treinar também se ainda vai ser o treino de peito aqui é lá to goro vai lá altera que pariu merece até um vídeo prof profissional aqui vem e aí e hoje o pré-treino foi diferente não tem um restinho aqui ainda tem que virar tudo tem que tomar tudo tem que tomar tudo né como foi para treinar sensação foi horrível sinalizamos o treino de peito aqui na caverna literalmente solter pesado e cara resolvi eu vou montar cara preciso fazer esse vídeo muito foda para vocês de quatro anos mudando de vida quero montar academia começar com a academia vai ser a primeira sede né cadê minha caverna de uma brincadeira virou caverna do tubo sei lá quem sabe nosso câmera aí mãe como que é essa caverna aqui explica que que é aqui nós treinamos todos os dias treina aqui todo dia quem que é o dono é o marcelo morais ele é um cavernoso caverno não tem instagram porra nenhuma não tem instagram tem facebook tem a página dele no facebook e academia fechada e academia fechada só para nós só atleta aqui só os atletas para chegar no meio meio sem querer treinar não é bem-vindo é bem-vindo também é bem-vindo todo mundo sabe a pessoa vem cá e quer mudar o corpo e procurar porque ela é um profissional ela é um profissional da área muito competente com 35 anos de experiência e é foda do que você tomou pré-treino e ficou gravado treino e fiquei gravando daquela fica fala isso é instagram para a galera com peça o trabalho seu canal que se gravou aí é o meu instagram é kevin underscore tubarão kevin tubarão e vocês encontram só e o youtube segue lá o youtube também o meu canal no youtube é kevin santos tubarão tenho feito alguns trabalhos e espero que vocês gostam e segue lá pessoal é nós vai estar no canal da growth o vídeo que a gente gravou aqui na caverna foi o kevin que deixou ele vai deixar na descrição do vídeo e também no vídeo lá editado por kevin kevin caverna o seu apelido agora kevin caverna que é o tubarão tubarão sobrenome não 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 é mesmo apelido apelido do animal que segue sempre firme e forte né é isso é a idéia e aí pai gostou do treino gostei é normal de sentir uns arrepios assim e o pré-treino é normal é que eu já senti é normal que eu já senti é normal que eu já senti é normal que eu já senti estou sentindo assim uns arrepios já acabou o treino já amor você quer mais que é mais que não vai ter para mostrar isso na marca é normal que o mestre que mostra segura para a gente já é que dessa a marca de fazer tudo o lado teve aqui essa semana pumba 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 é para o treinado a ela joga aqui tá vendo aqui ó aqui ó onde ela tá claro que divide com o o ombro, tá inclinado, mas ó, agora faz uma trilha, você vai se magoar se não usar o pé, aproveita que o Kevin tá ali e dá uma porrada com o pé, aqui, aqui, morre aqui agora, já baixou pra quase um inclinado convencional, já altera, dá pra fazer todos os exercícios aqui, agora chuta aqui, quanto mais tiver apertadinho, mais fica, isso, respeito, também que os halteres são incomparáveis, respeito, quando tem uma coisinha nova, vai provar só pra divertir, né, faltou essa máquina aqui, fizemos exercício utilizando apenas halteres, galera que acompanha o canal sabe que eu gosto de utilizar bastante halteres, mas, sinceramente, essa máquina aqui, dá um tesão, um verdadeiro prazer, né, essa peça, essa peça aqui, ela tá aqui identificada no peito, aonde tá ela, tá o trabalho, quanto mais aqui, pega, onde ela tá, tá o trabalho, a parte de cima, a parte de curva, a parte de curva e o centro, onde ela tá o trabalho, onde tá a ênfase, na Europa, quanto custa uma marca dessa? Dois e tal, dois mil e tal, penso eu. Dois mil e tal euros. Dois mil euros? Dois mil e tal euros. Penso que sim, uma panata de alabaca. Seis mil reais. É. Ela tem um sistema, ela tem um sistema aqui, que é um braço da panata, que é exclusivo, patente deles. Ele muda o centro de gravidade do peso, olha, ó. O peso não fica parado. O peso não sai daqui do braço. Ele sai de uma peça agarrado ao braço, agarrado na máquina. Então, ele muda o centro de gravidade do peso e ele evita o tríceps. Você não sai daqui com o tríceps bombado. Ela começa a picar e daqui a pouco não consegue, mas pelo peitoral, né? Pelo apoio de tríceps. Vem treinar ombro amanhã aí, ó. Ó a outra panata ali. Mesma coisa. Mesma coisa. Dá um preço parecido com o preço da nuca, um preço frontal e um preço qualquer. Aqui. Aqui. E aqui, o centro de gravidade inverte. Ela joga o peso pra trás. Olha, ó. Olha lá, tio. Qualidade, pai? Aí, tio. Vou rodar o mundo, velho. Atrás de pessoas assim, atrás de informação. Academias iguais essas, né? Da caverna pro mundo. Do mundo pra caverna. Só vai. A parede cheia de caverna. Não falta nada. Não falta nada. Eu levo aqui essa semana. Quatro em cima, quatro aqui, quatro aqui. Quatro em cima, quatro aqui. Aí, pá. Eu nem sei que eu faço mais. Caverna. Não sei. Não sei. É essa máquina aí, pai? Do Arnold, é? É. Chamada aos gêmeos. Burro. Mostra aí pra nós aí como que é, ó. É. Olha isto aqui? Olha lá, pai. Quase nunca se vê esta máquina. Não vi, nunca vi. Não se vê. É muito boa. A máquina do Arnold, quando ele estava com os amigos aqui em cima e com as raparigas, esta máquina do Arnold. Você bate e você virou um atum. Que carro é isso aqui, véi? É ótimo o estacionário desse carro. Caralho, não bebe nada de gasolina. Não bebe nada. Super espaçoso. Ninguém rouba, né? Também. Ninguém mexe. Porra, olha. E dá quanto aqui de velocidade? 140. Mano, tem que ter coragem de andar isso aqui, hein? E é conversível? Isso é a Mercedes. É, é conversível. Isso é a Mercedes, não dá nada. Caraca. Totalmente seguro. Quanto vale um desse? Esse eu paguei R$3.500. É barato, hein? Barato. Tudo aqui é barato. Pô, para estacionar isso aqui dá para pegar... Fácil. É barato, né? E já dá. Qualquer buraco ele entra. Caralho, véi. Olha o carro, mano. Sem maldade, fala-se. É um mini carro. Mini, mini, mini. Dozine. Você acha que está muito rápido, não? Você tem carta aqui? Eu? Não, não tenho carta, não. Pô, véi. 120. Loucura, hein? Loucura, véi. Aqui tira a carta quantos anos? Dezoito. Dezoito. Dezoito? É. Olha, o outro carrinho anda para caramba também. Olha, um pouquinho lindo. Olha, está pisando ali e está achando que está no gol retido. No gol retido. Olha lá. Dando seta para os outros. Coisa feia. Meu Deus. O pré-treino aí está indo. Não treinei, olha. Não dá. Ela tomou as cápsulas de um pré-treino que eu tenho mais suave. Deu brisa, não, né? Não. Fraquinho. Você é mais fraco. E o de ontem? E o de ontem? Vai tomar hoje? O de ontem? Não tomo nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Estás louco. Aquilo era meia dose. Me enganaste para ele. É sério, eu? Nunca mais vai tomar. Só se eu tomar, eu sou meia dose. Eu quero agora tomar duas doses também. Segunda-feira brava, hein, Fela? 5 horas da manhã. Estamos aqui editando um videozinho para vocês. Pega a visão. Estou tentando postar um vídeo por dia. Mostrar o máximo do que eu estou fazendo aqui. As academias. Você viu a academia totalmente old school. A dieta que a gente está fazendo. A comida. A casa que a gente alugou. Então, fideliza no like, mano. Fideliza no like. Fideliza no comentário positivo. Isso ajuda o canal a crescer. Lembrando que a meta é o milhão. Estamos com meia milha. Quase 600 mil inscritos aí. A meta é o milhão. Seguindo sempre com os pés no chão. E nunca esquecendo de onde a gente veio, mano. Fideliza aí. Vamos rodar o mundo, mano. Começamos com Portugal. Tem França logo menos. Itália. Rússia. Chechênia. Existe Chechênia, velho? Sei lá. A gente vai descobrir. Estamos juntos. Fideliza no like, Fels.